Por isso que como copywriter, é interessante que você se especialize também em outras áreas do conhecimento relacionado a vendas. Tanto questão de vendas mesmo, vendas online, marketing direto, PNL, neuromarketing, e assim, persuasão, influência. E assim você não se torna também aquela pessoa que, ah, eu uso gatilhos mentais, eu escrevo peças de copy. Não, você se torna um profissional completo.